Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou É contigo! Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu A quarteira de um regato, mais de um bosque em flor De dia me lava roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato, mais de um bosque em flor De dia me lava roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira de um regato, mais de um bosque em flor De dia me lava roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Lupinho Lupicínio morreu no dia 27 de agosto de 1974 Na UTI do hospital Ernesto Dornelis Seu corpo foi velado no estádio olímpico E o caminho até o cemitério Todo mundo cantava-se Acaso você chegasse Naquela noite os bares com música ao vivo na cidade ficaram fechados O atestado de óbito O atestado de óbito descreve a causa da morte como insuficiência cardíaca gravada por diabetes e trongo flebite Mas o que todos dizem O que todos dizem é que ele morreu de tanto amar O que lembramos de Lupicínio é que ele foi de tudo um pouco Compositor, cantor, cronista, soldado, gaúcho, pai, irmão, companheiro, parceiro, gremista Mas ele contava outra história Ele dizia Eu não sou compositor, não sou cantor, não sou cronista, não sou nada Eu sou um boêmio Aplausos Simbora e a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana A minha casa fica lá de trás do fundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Com o lado na cantar Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana A minha casa fica lá de trás do fundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Me enamora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Lá de fora porque sei que a falsidade não me engana Por tudo que nos tem oferecido e permitido Que esse grupo esteja aqui nesse palco Há 14 anos Nós devemos muito a eles Eu gostaria aqui nesse momento De agradecer a esse público fantástico Maravilhoso Que tanto carinho nos deu Os seus aplausos E ficamos muito satisfeitos com isso Eu gostaria de agradecer também Os nossos talentosíssimos músicos Ao nosso ator Que fez a apresentação desse programa Mas eu queria também Aplausos